Outro acidente com vítima fatal, desta vez foi na região sul, Guilherme de Almeida, colisando entre um carro e um Porsche, uma pessoa morreu. O segundo acidente grave registrado na madrugada de domingo aqui em Londrina, aconteceu por volta das 5 horas da manhã na avenida Guilherme de Almeida, quando o motorista de um Fiat Uno perdeu o controle do carro e bateu contra esta árvore. No veículo haviam quatro ocupantes, um deles acabou sendo jogado para fora do veículo, possivelmente não utilizava o cinto de segurança. A equipe do Fiat chegou aqui e constatou que ele teve uma fratura no pescoço. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Londrina. O nome desta vítima é Charles Martins Oliveira, de 20 anos. Já os outros três ocupantes tiveram ferimentos. O Matheus Martins Campos, de 20 anos, ferimentos considerados graves, porém sem risco à vida. Já um adolescente de 15 anos teve ferimentos graves com risco de morte. Um encaminhado ao Hospital do Coração e o outro ao Hospital Evangélico. Já o terceiro ocupante teve apenas escoriações e recusou o encaminhamento ao hospital pela equipe do Fiat. Isso, a equipe deslocou até o local lá para um apoio da ambulância do Zona Sul. Chegamos lá, já deparamos ali com uma colisão alto anteparo. Uma vítima e o condutor já estavam em óbito. Além do condutor, haviam outras pessoas dentro do veículo. Correto, a equipe foi para atender as outras vítimas, sendo quatro vítimas no total. Uma vítima em código 3 também, uma suspeita de fratura em quadril. Foi dado apoio, chamamos o médico. O médico tentou investir na vítima ali no condutor, mas infelizmente ele entrou em óbito. Agora, a colisão foi contra uma árvore. Ele perdeu o controle ali? O carro chegou a capotar? Segundo as demais vítimas ali, não souberam explicar realmente o que aconteceu, né? Voltando aí de um barzinho que eles estavam, acabou ingerindo um pouquinho de bebida alcoólica, o próprio amigo relatou, e perdeu o controle e veio se chocar contra a árvore ali fortemente. Aquele horário, por volta das 5 horas da manhã, também não tinha nem tanto trânsito, já estava amanhecendo. Isso, foi realmente ali, foi inexplicável o que aconteceu ali, porém o que foi constatado é que eles não usavam cinto de segurança, que poderia ter salvado a vida desse... Desse rapaz, né? Com certeza, jovem novo de tudo ainda, né? Só fazendo uma correção, eu falei que ele bateu contra um poste. Não, eu errei aqui, foi contra uma árvore. Ele bateu contra uma árvore e infelizmente, na pancada forte, ele acabou perdendo a vida.